Bom dia a todos, o meu nome é Amaral, eu sou comandante da guarda patrimonial do município de Pingo d'Água. Estou aqui junto com o chefe do Poder Executivo e o nosso objetivo é formar uma barreira sanitária para prevenir a entrada do Covid-19 no nosso município. Haja vista que para a guarda patrimonial e para o senhor prefeito, o mais importante, o patrimônio mais importante do município é o nosso munícipe e sabemos que com a instalação do vírus poderá ocorrer consequências funestas para os nossos municípios, que é o nosso bem maior. Nós estamos aqui hoje juntamente com o sargento Amaral, também o prefeito Arthur e eles vão passar para a gente quais são as medidas que serão tomadas no município de Pingo d'Água sobre a pandemia da Covid-19, o coronavírus. Fala para a gente prefeito, quais são as medidas que serão tomadas na nossa cidade de Pingo d'Água. Bom dia sargento Amaral, a guarda civil, bom dia comunidade de Pingo d'Água comunidade vizinho. As medidas que nós vamos tomar a partir de agora é fechar as três entradas da cidade. A gente está fechando aqui, fazendo essa primeira barreira aqui, já tomo iniciando as outras duas entradas. A partir de hoje a gente tomou esse critério para evitar o avanço do vírus. E estamos também pedindo a colaboração de toda comunidade, para quem não está fazendo isso que esteja fazendo, para a gente ter controle da epidemia da cidade. Entendi. Quanto às aulas, as aulas do município e fala para a gente também quanto aos funcionários da Senibra. Pois é. Quanto às escolas do município, nós já decretamos, colocamos o decreto, já fechamos as escolas, os programas sociais, o saúde. Inclusive, gente, eu quero pedir à comunidade vizinha que a gente nunca deixou de atender, nós nunca deixamos de fazer esse atendimento. A comunidade vizinha, quartel, o revés do Belém, mas que a partir de hoje está encerrado. Nós não atendemos ninguém a que não seja o nosso município. Hoje, nós estamos cuidando da comunidade de Pingo d'Água. Tanto a Prefeitura, o Departamento da Saúde, né? Estamos cuidando da comunidade de Pingo d'Água. Infelizmente, nós não podemos ter atendimento mais de fora. Não precisa vir, porque não tem como atender. Vamos ter um atendimento 24 horas. A Secretaria de Saúde está aí à disposição 24 horas. Médico 24 horas. E outro critério também desse fechamento é o seguinte. Já estou avisando aqui para a comunidade de Pingo d'Água. Se tiver alguém deles que está aproveitando isso como uma colônia de férias, que veio para Pingo d'Água, a partir de hoje, já não sai mais. Vai ficar aí. Enquanto a gente estiver com a barreira aqui, ele vai ficar. Não vai sair mais, não. E nem vai entrar mais. Pessoas que estão lá no Vado do Aço, Belo Horizonte, ah, vou lá ver meu pai e minha mãe que aproveitar que não estão tendo aula. Ele não vai entrar. E quem já está, não vai sair. Então, esse controle aí, a gente está fazendo e vai ser permanente. Enquanto a gente tiver o vírus aí, a gente vai, enquanto humanizar, a gente vai seguir essas normas aí. As recomendações do Ministério da Saúde, né? Quanto a Senibra, os carros da Senibra, vai ser normal. Vai entrar e sair os funcionários para trabalhar. Só que dentro do ônibus da Senibra, vai ter o critério da Senibra também. Porque eles, eles já tem o ônibus fechadinho. Pessoas que tiver já assim com suspeita, já vamos, já tirar para fora e já vamos cuidar. Então, é que eu estou dizendo. Não adianta vir no Pinho da Água que não vai entrar e nem vai sair. Você me perguntou critérios, critérios dos comércios, né? Isso. O critério do comércio é o seguinte, comércio alguns vai fechar, mas outros não. Farmácia não vai fechar, mercearia, supermercado não vai fechar, mas casa lotérica, posto de gasolina tem critério. Tem alguém que me perguntou ontem, ah, mas eu moro no quartel, eu quero abastecer. Não, vai abastecer. Você vai vir abastecer, mas tudo controlado com a Guarda Civil, com a Polícia Militar. A gente não evitar de ir na casa do vizinho, evitar de dar um abraço ao nosso amigo, tá? Controlar, hoje não tem passeio, evitar de churrasco, aglomeração de gente. Eu parei as escolas porque fica 30, 40, 50 alunos um perto do outro. Mas eu não parei ela pra amanhã o pessoal tá na rua, pra logo à noite tá na rua não. Pra ficar quietinho em casa. Isso aí vai ser vistoriado pela Polícia e pela Guarda Civil. Nós estamos na rua 24 horas olhando isso. Aí eu penso compreensão da comunidade mais uma vez. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.